Toda a estrada tem espaço As pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou Meu coração mandou Pode ser que assim sozinho Cruze o meu destino Um anjo protetor Meu verdadeiro amor Quero alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador O meu amor não pode ser Uma paixão Tem que nascer, crescer, voltar Com emoção E ter nos olhos Corpo, alma E coração Tem que ser forte Pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar A direção O meu amor não pode ser Uma ilusão Quero alguém que seja Do jeito que eu sou Olhos de menino Um sonhador Um sonhador O meu amor não pode ser Uma ilusão Não pode ser Uma ilusão O meu amor não pode ser O meu amor não pode ser Uma ilusão Um sonhador